Top 5 melhores ativas aqui dentro do All Star Story Defense Em quinto lugar fica o Kira, a habilidade dele dá 1.6 bilhões de damage Em quarto lugar fica o Yugi, a habilidade dele é de 5 bilhões de damage Em terceiro lugar fica o Seed, a habilidade dele é de 6 bilhões de damage Em segundo lugar fica o Mobi, a ativa dele é de 7.5 bilhões de damage Em primeiro lugar fica simplesmente o Aizen, a habilidade dele pode ultrapassar dos 8 milhões Por quê? Porque ele consegue clonar o oponente mais forte que sai do mapa Acima de tantos bilhões ele vai conseguir fazer um clone na metade da vida desse bichinho Então o Aizen fica em primeiro